Olá, muito boa noite pra você. Olá, boa noite. Hoje é dia 2 de janeiro e começa agora o primeiro jornal Bande Minas de 2017. Sejam bem-vindos. É isso aí, a gente começa falando da nova prefeitura de Belo Horizonte. Alexandre Calil tomou posse e começou o mandato diminuindo o número de secretarias e de funcionários comissionados. Empresário, ex-presidente do Atlético, 57 anos. O agora prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, tomou posse na tarde desse domingo junto ao vice-prefeito Paulo Lamacchi, da Rede Sustentabilidade. A cerimônia foi no Teatro Francisco Nunes, já que a Câmara Municipal está em reforma. Vereadores também foram empossados. Aqui na Câmara dos Vereadores, a renovação foi de praticamente 60%. 23 novos eleitos e 18 reeleitos. Entre eles, quatro mulheres. E o partido do prefeito, o PHS, ganhou quatro cadeiras. E aqui da casa, Alexandre Calil disse que vai cobrar juízo. Senhores vereadores que compõem, muito juízo, muito juízo nesse momento. Todos nós precisamos de muito juízo nesse momento. Nós vamos reformular a política dessa cidade e vamos reformular com o que temos, com a palavra que temos a esse povo, com o compromisso que nos levou a esse cargo tão importante. A vereadora mais votada, com 17.420 votos, leu o compromisso de posse. Exercer o meu mandato sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra. Nós defendemos também uma democratização, equilíbrio de poder, transparência, participação popular no cotidiano da Câmara. É fundamental tirar as grades em todos os sentidos. Hoje existem grades que limitam o acesso da população, mas as grades são simbólicas também na dificuldade que há de presença das pessoas, de entender o cotidiano dessa instituição. Então, o nosso compromisso, meu e de Cida Falabella, é de ter esse caminhar lado a lado com a resistência popular. Calil foi eleito com quase 53% dos votos no segundo turno, numa eleição em que 22% dos eleitores não votaram, se abstiveram. Durante a campanha, Calil pregou o discurso de que não faz parte da velha política, que é um gestor e que vai fazer a cidade funcionar sem ter que fazer grandes obras. E que a população agora, segundo ele, está livre dos caciques. Acabou coxinha e acabou mortadela. O papo agora é quibe. Já na segunda cerimônia, a de transmissão de cargo no fim do dia na Prefeitura, o agora ex-prefeito Márcio Lacerda agradeceu pelos dois mandatos e disse que deixa dinheiro em caixa e vários programas. E Calil reafirmou o compromisso de campanha dele. Agora tem todo o direito de cobrar do prefeito eleito que ele cumpra ou que ele tente cumprir todas as obrigações, todas as promessas que foram muito poucas, mas que para esse povo que precisa é muita coisa. Então nós vamos fazer o que nós prometemos, que é melhorar e fazer funcionar essa cidade. O vereador reeleito Ellington Magalhães, do PTN, permanece afastado da Câmara enquanto é investigado por suspeita de fraude em licitação, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também peculato envolvendo contratações de serviços de publicidade pelo Legislativo da capital. Ele preferiu não comparecer à cerimônia de posse. Magalhães tem o direito de tomar posse até o dia 28, até 28 dias. Os novos vereadores também elegeram o novo presidente da Câmara Municipal. O vereador Henrique Braga teve 21 dos 40 votos dos parlamentares eleitos. Os novos secretários da Prefeitura também foram empossados hoje de manhã. Das 22 secretarias, somente 13 tiveram os novos gestores apresentados. A intenção do prefeito é acabar com nove secretarias. Hoje pela manhã, Alexandre Calil apresentou o novo secretariado. O vice-prefeito, Paulo Lamacchi, é o secretário de governo. A Adriana Branco vai comandar a Secretaria de Assuntos Institucionais. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação ficou com André Abreu Reis. A Secretaria de Educação será comandada por Ângela Freitas Dalbem. O secretário de Segurança Urbana e Patrimonial é Cláudio Beato. Secretário Municipal de Finanças, Fuad Noman. A Secretaria Municipal de Saúde ficou com Jackson Machado. A Secretaria de Junta de Saúde será comandada por Fabiano Geraldo Pimenta Júnior. O secretário Municipal do Meio Ambiente é Mário Werneck. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento ficou com Daniel Nepomuceno. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com Josué Valadão. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ficou com Maria Fernandes Caldas. A Secretária Municipal de Políticas Sociais é Maíra da Cunha Pinto Colares. E a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ficou com Bebeto de Freitas. Após o empossamento de todos os secretários, Calil fez um breve discurso e disse que vai mexer onde ninguém mexeu. A começar pelas vilas, favelas e aglomerados. Já está sendo feito o levantamento. O prefeito falou em entrevista coletiva que não deve diminuir o reajuste no transporte público, que começa a valer a partir de amanhã. É um assunto gravíssimo. Eu não posso reavaliar uma passagem que entra depois da manhã, me parece. Eu não tenho tempo hábil para isso. Não vamos começar com atos irresponsáveis, né? A primeira grande mudança do governo é em relação à quantidade de funcionários. 2.800 pessoas foram exoneradas, conforme publicação no Diário Oficial do Município. Não quer dizer que não voltarão alguns aos carros. É muito mais fácil você voltar, voltar a conta gota do que tirar a conta gota. Ontem, durante sua posse, Alexandre Calil destacou que este é o começo de uma nova era aqui na capital mineira. Mas mesmo com essa renovação no poder executivo e também no poder legislativo, a expectativa para esse novo mandato ainda divide opiniões nas ruas de Belo Horizonte. Eu acho que vai ser difícil. Por quê? Porque a economia está toda ruim, né? O país está passando por dificuldade muito grande. Vamos esperar para ver. Não vai dar para fazer muita coisa? Eu acho que não. Temos que ter esperança. Mas eu, sinceramente, eu não creio em melhoras. O pessoal está apostando muito nele, por ser o novo candidato, a prefeita dele, nunca ter experiência. Na política, a gente espera alguma coisa dele, né? Agora é acreditar, né? Agora é acreditar. Votamos no Calil, votamos que eu digo, né? A maioria votou no Calil e vamos ver agora como é que vai ser. Agora prometeu uma UPA nova para daqui a quanto tempo mesmo? 30 dias. Daqui a 30 dias é realmente uma promessa bastante ousada, né? Uma mulher morreu depois de ter o corpo queimado pelo ex-marido. Os detalhes depois do intervalo. E você vai ver também que três homens foram presos suspeitos de vários roubos à mão armada. A gente volta já já. A Polícia Civil prendeu três suspeitos de vários roubos em Ibirité, na região metropolitana de BH. Com eles foram apreendidas peças de roupas, um revólver, além de outros materiais usados nos crimes. Os mesmos que choram na delegacia são os que usam uma arma para assaltar quem está trabalhando. A primeira tentativa foi em uma casa lotérica. Um dos suspeitos chega de capacete e aborda a moça do caixa. Nesta outra imagem, o roubo foi em uma farmácia. Também com um capacete na cabeça, ele desce, anuncia o assalto e leva R$ 180,00. Nós conseguimos não só identificá-los, mas como também esclarecer a atuação de cada um. Marcos, sendo o piloto da moto que era utilizada no crime, ele era o responsável pelo deslocamento e pela fuga após os roubos. O Daniel, ele era o garupa que logo saía do veículo, já se dirigia a estabelecimentos comerciais. Ele já anunciava o assalto e subtraía os valores. E o Marcelo, que foi preso por disponibilizar, por fornecer a motocicleta utilizada nos roubos. De acordo com a polícia, com suspeitos foram apreendidas as roupas que eles usaram no dia do crime e um revólver calibre .38. Os três confessaram o crime. Marcos, de 22 anos, Marcelo, de 26 e Daniel, de 21, se mostraram arrependidos. A operária desculpa todo mundo, que me deu uma chance, só me dá uma chance, por favor. Se eu errei, nunca vou dar um mole desse, eu nem quero saber de moto mais. Eu arrependo de tudo que eu fiz, eu não aguento passar pela cadeia. Eles não souberam explicar o que motivou o crime. Os 180 reais roubados da farmácia foram gastos no mesmo dia. Nós comprou hambúrguer esses trem, no impulso que nós fizemos, a ideia, por causa de 40 reais, nós estávamos aqui. Então vocês roubaram dinheiro para comprar hambúrguer? Não era isso, meu senhor, passou por nós as cabeças, nós fomos e comprou, né? A partir de amanhã, as passagens das principais linhas de ônibus da capital ficam mais caras que o Anny Rodrigues. Boa noite. Fala uma coisa, quem vai sair de casa amanhã tem que sair com mais capilé no bolso, né, Kiu? Boa noite, André. Tem sim, viu? Porque o reajuste é de quase 9,5%. E a justificativa para o aumento acima da inflação na capital está na variação do preço de custo dos itens do sistema, como veículos, combustível e também mão de obra. O sistema de transporte público de Belo Horizonte atende por dia 1,6 milhão de pessoas. O vice-prefeito da capital, Paulo Lamar, que assumiu ontem, né, ele disse que ainda não é possível, eles vão avaliar, na verdade, o impacto disso nessa questão financeira e depois a prefeitura vai se pronunciar. Já o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo disse que o aumento é anual e faz parte de um acordo firmado entre a prefeitura e os consórcios em 2008. Já na Grande BH, André e Gisele, as passagens do transporte metropolitano aumentam 4 reais, aumentam de 4 reais e 45 centavos para 4 reais e 85 centavos, Gisele. É, vira o ano e a gente já ganha esse presente, né? Gasolina está cara, agora ônibus também está caro. Como é que vai ser, gente, 2017? Difícil, né, Kiu? Muito difícil. Brasileiro tem que se preparar, mineiro tem que se preparar. É, todo mundo. Obrigada, viu, pelas informações. Uma carreta carregada com 27 toneladas de carne bovina capotou na BR-050 na altura de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Moradores da região saquearam parte da carga. As fotos feitas por um repórter fotográfico registram o exato momento em que os moradores saqueam a carga do caminhão tombado. Fazem furos na carroceria usando uma picareta, deixando muitos estragos. Outros se espremiam para pegar as peças através da porta traseira. Peças que pesam mais de 60 quilos, viu? Por isso, alguns precisaram de uma ajudinha. Esse aí, para garantir a viagem, levou logo dois pedaços para casa e chamou a atenção de quem estava ao lado. E todos observados de perto pela Polícia Rodoviária Federal, que não pôde fazer muita coisa por conta da quantidade de pessoas. Por isso, a Polícia Militar foi chamada. Aí foi preciso abandonar tudo pelo caminho. Carne, picareta, chinelos e sapatos. Havia aproximadamente 400, 500 pessoas no entorno desse veículo, dentre os quais aproximadamente 80, 100 pessoas estavam dentro do veículo e acima desse veículo usando picaretas para poder tentar abrir o veículo para poder retirar a carga. Nós fomos recebidos apedrados pela população, por parte da população. Aí, para poder fazer cessar essa violência, foi necessário utilizar de munições químicas e munições de elastômero, a popular bala de borracha. Essa senhora percebeu a grande movimentação no local. Veio ver o que era, mas chegou tarde demais. Gente caindo e catando uns com duas, três carnes. Ah, pra mim fazer um churrasco, olha. O motorista do caminhão contou que saiu da cidade de Cachoeira Alta, no interior de Goiás, por volta das sete horas da manhã e ia levar as 27 toneladas de carne bovina para Leme, no interior de São Paulo. Eu estava retornando mesmo, né, para ir no grau ali e como ela é carga de pendurado nos ganchos ali, ela puxou e acabou virando aí. Além do susto com o acidente, quase foi agredido. A hora que virou ali, eu estava lá, acho que desacordado lá dentro, o pessoal chutando a minha cabeça lá para tentar pegar os objetos que tem dentro da gabine lá e, se a polícia, acho que em dez ou cinco, dez minutos, chegou e me salvou ali, senão eu não estava vivo aqui não. A carga que restou foi retirada por funcionários da concessionária que administra a rodovia. Quatro horas depois, chegou uma outra carreta da mesma transportadora para levar os produtos. Provavelmente ela vai ser descartada, porque já se tornou um produto não ideal para o consumo humano, então ela vai ser descartada. Pois é, exatamente para não ser descartada é que muitas vezes o próprio motorista e a empresa, né, responsável, dona dos produtos, libera para que as pessoas levem. É claro que ali gerou uma confusão muito grande, as pessoas carregando ali vários pedaços de carne e tudo, mas já que vai para o lixo depois, né, a empresa já libera, fala, não pode levar, porque isso aqui vai ser descartado, não tem jeito, vai ficar ali uma, duas, três, quatro, cinco horas fora da geladeira e não vai ter jeito de reaproveitar depois. No caso ali, muita gente conseguiu levar, infelizmente houve agressão do motorista, né, isso que foi uma coisa absurda, não tem a menor necessidade disso e tudo, mas muitas vezes eles fazem isso, liberam para não perder o produto de carne, muita carne, né, e os policiais lá, rodoviários federais, parados lá, vendo tudo o que estava acontecendo. E olha, gente, o homem colocou fogo na ex-mulher depois de uma discussão no Réveillon. Ela teve o corpo queimado porque não queria reatar o relacionamento. A mulher morreu na madrugada de hoje. A discussão aconteceu nessa casa no centro de Campestre. O casal teria discutido por causa de ciúmes quando a vítima teria sido atacada pelo ex-companheiro. Ele teria jogado gasolina nela e ateado fogo. De imediato a viatura deslocou até o local, onde em contato na residência do autor, este confirmou o fato. Renata Rodrigues Aureliano sofreu queimaduras graves por 90% do corpo e foi encaminhada para o hospital da cidade. Em seguida, precisou ser transferida de helicóptero para Varginha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Indignada com a situação, a irmã de Renata diz não acreditar na crueldade do autor e que as ameaças já vinham acontecendo. Só que ela não acreditava que ele ia fazer isso, que ele ia ser capaz de fazer isso. O autor foi preso em flagrante com queimaduras nas mãos e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas. Jefferson Caetano da Costa foi encaminhado para o presídio de Poços de Caldas. Ele deverá responder pelo crime de homicídio qualificado. No momento de sua prisão, ele confessou o crime, sendo preso em flagrante de delito e levado até Poços de Caldas, onde foi ratificado o flagrante. Também no sul de Minas, uma tragédia com um vereador eleito. A polícia investiga o que provocou a morte do vereador Vanderlei Carlos da Silva, do município de Tocos do Mogi. Ele teria tomado posse ontem na cidade. O político, que tinha 43 anos, foi encontrado morto dentro de casa pela polícia militar, depois que o cunhado prestou queixa de desaparecimento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde as causas da morte serão investigadas. Vamos falar agora de futebol e de uma ação do bem. Sofrendo com sequelas de um AVC, o ex-volante Zé Carlos, segundo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, conta com doações de torcedores para seguir em frente. As lembranças da última vez em que Zé Carlos pisou no gramado do Mineirão ainda estão na memória do torcedor cruzeirense. Há pouco mais de um ano, o ídolo Celeste participou da festa do também ídolo Alex, mas não pôde entrar em campo. Era o começo de um drama. Um AVC isquêmico impediu Zé Carlos de jogar, mas não faltou emoção. Eu estou tendo esse predilégio de estar aqui nesse campo, que eu vim inaugurar, que eu vim renascer. Então é essa associação muito grande e eu realmente estou muito feliz com isso. As sequelas da doença se agravaram. Hoje, Zé Carlos tem dificuldades para falar e para andar. Situação que mobilizou um grupo de cruzeirenses. Entre as doações está esta cadeira de rodas motorizada, que deve resolver alguns dos problemas do ex-volante. A cadeira foi um anjo que apareceu, a Cássia, Cássia Rocha e Teoflotoni. Apareceu no Twitter, falando que tinha uma cadeira para doar, que só estava sem bateria, se a gente queria. Falei, quero. O Renato Celloni, amigo nosso cruzeirense, resolveu o problema da bateria. Tá aí, o Zé agora está motorizado. A cadeira de rodas motorizada faz parte do esforço de torcedores e de pessoas sensibilizadas com a situação do Zé Carlos. Só que ele precisa de ainda mais apoio. Muitas doações são bem-vindas, como por exemplo, a questão da fralda, a questão do fono, a questão do médico, enfim, tudo aquilo que for relacionado à situação que ele se encontra e que puder ajudá-lo, certamente vai ser bem-vindo. Ao todo, foram 633 jogos com a camisa estrelada. Isso sem contar com títulos, como o da Taça Brasil e da Copa Libertadores da América, feitos impossíveis de caírem no esquecimento. A satisfação é muito grande, né? E eu fico muito contente com isso e espero realmente que outros possam brindar também o clube com um número cada vez maior de participação nesses jogos. Apesar de tantas dificuldades para se expressar, Zé Carlos se emocionou com tamanha demonstração de carinho. Coube aos familiares o agradecimento pelo gesto. É um reconhecimento, eu acho que é merecido, né? Muito obrigada, eu acho que todo mundo fazendo a sua parte e a gente agradece de coração mesmo. O Rodrigo Genta, que você viu ali, é o nosso editor-chefe do esporte aqui na Bande Minas. Maluco, doido de jogar pedra, mas tem um coração, gente, de um tamanho, sempre com atitudes muito legais. Parabéns para você também, viu, Genta? Muito parabéns para você. Quem quiser ajudar o ex-jogador, é só acessar o Twitter. Ajude o Zé Carlos, lá estão todas as informações de como fazer as doações. Um homem foi baleado por policiais militares depois de reagir à prisão. A gente fala desse assunto já, já. E nós vamos falar também de uma dieta especial para você que passou da conta nas festas de fim de ano. Essa dieta você vai conhecer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha lá, um monte de coisa detox, é bacana, até já. Um homem foi baleado por um policial depois de reagir à prisão e ameaçar os militares com uma pá. O homem foi baleado por um policial militar após ameaçá-lo com uma pá enquanto era abordado depois de ter agredido uma mulher. O rapaz chegou a dar um golpe em um dos policiais que conseguiu desviar. Ao tentar acertar o outro militar, ele acabou sendo baleado na região do tórax. O homem é suspeito de violentar a companheira depois de chegar em casa alcoolizado e drogado. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas e não corre risco de morte. O governador Fernando Pimentel disse que vai processar o deputado estadual Sargento Rodrigues pela divulgação de um vídeo. Vamos falar com a Dimara Oliveira. Dimara, boa noite para você. Explica essa história para a gente. Que vídeo é esse? Boa noite, Gisele, para você e para todo mundo que está acompanhando o Banco de Minas. E que polêmica, Gisele, em torno de uma publicação do deputado nas redes sociais. O Sargento Rodrigues compartilhou um vídeo do governador buscando o filho em Escarpas do Lago, um balneário em Capitólio, no sudoeste do estado, em um helicóptero do governo de Minas. E disse que iria denunciar o governador ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pelo crime de improbidade administrativa. O governo de Minas afirma que o chefe do Executivo tem autorização para utilizar aeronaves oficiais em deslocamentos de qualquer natureza. Isso porque um decreto assinado em 2005 pelo então governador Aécio Neves, do PSDB, autoriza os voos em aeronaves oficiais nos deslocamentos de governadores mineiros acompanhados de familiares. É com vocês. Então, quer dizer, ele não fez nada de errado. Se ele está respaldado pela lei, está aí. Três pessoas morreram depois de um acidente grave em Unaí, no noroeste do estado. As imagens desse acidente no noroeste de Minas são de tristeza e horror. Com o impacto, este carro ficou partido ao meio. Uma família de Uberlândia veio a Unaí visitar um parente que estava doente. E ao retornar para Uberlândia, um grave acidente aconteceu. Eu converso com o Major Elis, que acompanhou o caso. Como foi? Foi por volta de quatro e meia da tarde. Nós estávamos deslocando a sentido Paracatu. Quando à frente nós percebemos este acidente, esse grave acidente. E o motorista da caminhonete chegou a sair de dentro dessa caminhonete. E a gente conversando com ele, ele disse que transitavam normalmente. E quando este veículo, o Palio, com três ocupantes, ele veio rodando na pista. As informações preliminares apontam que após o pneu do Palio estourar, o motorista não conseguiu controlar o veículo. A gente percebeu um pedaço de pneu. Então a gente crê que o pneu da frente estourou e esse veículo veio a rodar e bateu lateralmente, né? Nessa caminhonete onde veio-se partir ao meio. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Esses corpos foram recolhidos para a cidade de Unaí e já foram liberados. E a movimentação foi grande nas estradas mineiras no fim de semana. A Polícia Militar Rodoviária registrou mais de 130 acidentes com 12 mortes e 151 feridos entre sexta-feira e domingo. 27 pessoas foram presas por dirigirem embriagadas e 220 veículos foram apreendidos. 278 motoristas sem habilitação foram autuados. Um outro balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal contabilizou mais de 120 pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado durante o feriado de Ano Novo. Seis pessoas morreram, mais de 90 pessoas foram autuadas e 19 foram presas por dirigirem embriagadas. Mudar de assunto agora porque o último mês do ano é lembrado por muitos como uma época farta na cozinha. Mas passado dezembro, a primeira semana de janeiro, já começa aquela dieta, né? Começa. Todo mundo prometendo. E tem também aquelas pessoas que querem dar aquela desintoxicada, né gente? Só que a gente tem algumas dicas pra você que quer deixar o organismo equilibrado depois de tanta comilança. Segunda-feira é o dia internacional da dieta. E a primeira segunda do ano, então? Ah, sempre bate aquele arrependimento por ter exagerado na comilança do Natal e também no Réveillon. Aí o jeito é correr atrás do prejuízo. Já malhei hoje bem cedo, vim tomar um suco e continuar fitness logo no início do ano. E pra levar uma vida mais fitness, além dos exercícios físicos, outro fator muito importante, tá bem aqui. A alimentação. Uma refeição regrada e sustentável pode fazer toda a diferença na balança e também na sua saúde. A emagrecimento e a questão estética, ela tem que ser uma consequência de você estar se alimentando bem. Então não necessariamente uma restrição muito grande. A nutricionista dá dicas simples de alimentos que podem ser substituídos no dia a dia. Tirar o pão branco e começar a comer o pão integral. Se a pessoa não quiser comer nenhuma carne, também ela pode aumentar o consumo de arroz e feijão, que já substitui também a proteína animal. Mas ela pode também, em dias alternados, utilizar o ovo. Aumentar também verduras, legumes ao longo do dia, principalmente no almoço e no jantar. A substituição de refrigerantes por sucos também é fundamental. Ela pode bater com a laranja a cenoura, a couve, a beterraba. Pode também colocar outras frutas. Então pelo menos uma vez ao dia é interessante que tenha um suco, inclusive com a base de laranja, porque duas laranjas ao dia evitam o cálculo renal. E ainda tem, além da vitamina C, várias substâncias anticancerígenas. E em pleno verão, muita gente também busca o corpo perfeito. Mas é preciso segurar a onda e não entrar em dietas mirabolantes, que podem ser prejudiciais à saúde. Dietas muito restritivas podem fazer com que a pessoa perca massa muscular, mesmo que ela coma muita proteína. Então uma dieta, para ser adequada, mesmo que para o emagrecimento, ela deve levar em consideração a energia mínima que a pessoa precisa para o dia a dia, para ficar bem e disposta. E ela tem que ser uma nutrição viável e sustentável. Ou seja, que ela consegue manter para a vida. E não de fome, restritiva e antissocial. É isso aí. Boa noite para você. Até amanhã. Uma boa noite. Fica agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 10 para 7. Boa noite.